Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula de atualidade do mercado financeiro também. Eu classifico essa aula também, uma aula referente a conhecimentos bancários. Agora a gente vai trabalhar o assunto chamado Mobile Bank. Ou seja, Bank todo mundo sabe, Bank significa banco, móvel. Quando nós falamos de Mobile Bank, vocês têm que entender o seguinte, que nós estamos falando aqui especificamente de celular e o famoso tablet. Celular e tablet, mais o que? Celular, ou seja, é o mecanismo de acesso. E esse acesso se dá exclusivamente através do que? De APPs, de aplicativos, de mais diversos. Agora, para você entender esse assunto com maior profundidade, somente essa aula não é suficiente, você tem que assistir a aula de bancos da era digital, bancos, vou colocar aqui, né? Bonitinho, ó, era, ó, digital, retundinha a letra, né? Que mais, ó, Internet Bank, que mais o que? Mobile Bank, né? Ó, Mobile Bank, né? E, finalmente, Open Bank, que será a nossa próxima aula, né? Será a nossa próxima aula. O conjunto dessas quatro aulas, cada aula, ela se completa. Você tem que fazer a devida conexão. Procure sempre estudar com conexão de assuntos, né? Quando você dá, ah, o pai, isso aqui é um conceito trabalhado na aula tal, você vai, pum, você se reporta a aula tal, você está ativando o quê? Você está ativando, tá? Uma conexão. E essas, quanto mais conexão vocês fizerem, mais competitivo você vai ficar, ok? Vamos lá. Então, vamos estudar aqui, é, Mobile Bank, né? Muitos assuntos aqui nós já comentamos em aulas anteriores e a gente vai falar aqui dos principais assuntos aqui, né? Ah, professor, se fosse para você resumir essa aula em poucas palavras, né? Eu falaria o seguinte, né? Que eu acho que tem que ficar nessa aula para o aluno, na cabeça do aluno dessa aula, né? Os dois principais desafios do Tenente Bank, né? É a questão da usabilidade e a questão da segurança, né? Então, esses aí são dois grandes pontos negativos, né? Ou seja, proporcionar um ambiente bastante prático, ágil, seguro, né? Para o usuário final é um dos grandes objetivos e conquistas aí em relação ao Mobile Bank, né? Vamos lá. De novo, na pesquisa da FEBRABAN, né? De tecnologia bancária em 2021, concluída pela Deloitte. Deloitte é uma empresa aí, é uma auditoria independente muito, muito respeitada internacionalmente, demonstrou o crescimento do Mobile Bank no país. O número de transações realizadas pelo Mobile Bank saltou de R$ 37 bilhões em 2019 para R$ 52,9 bilhões em 2020. O aumento de 20% do período analisado, né? Primeira informação importante, né? O número de transações, né? O número de transações, né? O número de transações, né? Olha aí, o número de transações, né? Aqui é o número de transações, né? Não é número de quê? Não é número de operações financeiras. E aqui você vai ter transações, né? Você vai ter transações, você vai ter transações financeiras e não financeiras, né? Um extrato é uma transação não financeira. Um saque, uma transferência, um PIX, um TED, é o quê? É um pagamento de um boleto, são transações financeiras, né? De R$ 37 bilhões foram para R$ 52,9 bilhões de transações. Ou seja, essa é uma informação que o aluno concurseiro para a área bancária tem que saber. Qual que é o principal canal do usuário para utilizar o serviço bancário? O Mobile Bank está lá, né? E claro que essa é uma tendência comportamental do povo, né? No ambiente global e muito mais do brasileiro. O brasileiro, né? Se adaptou muito rápido a essa tecnologia, tá? Muito rápido a essa tecnologia, né? A FEBRABAN afirma que com o contexto da pandemia e do auxílio emergencial, o crescimento do Mobile Bank foi tão expressível que corresponde ao total de transações de um canal relevante como o da Internet Bank, né? Olha o que está acontecendo, né? Então, ano passado, 2020, eu acho que essa visão de mundo, o examinador pode querer saber de vocês, né? Você conectar um conteúdo técnico, uma visão de mundo, com algo que aconteceu, é algo muito importante. 2020, né? 2020, 2021, foi marcado por quê? Pela pandemia, né? A pandemia, qual que é o reflexo disso? Cara, restrição na locomoção de ir e vir, tá? Apesar que eu sou, eu tenho um pensamento pessoal na qual o tal do isolamento não tem tanto resultado como o pessoal pensa que tem. Eu acho que resultado mesmo é vacinar o povão aí, vacinar todo mundo. Graça a Deus, sangue de Jesus tem poder, eu já vacinei a primeira vez, né? Eu vacinei aí no critério professor. Olha aí o amor na minha profissão, né? E o segundo, auxílio emergencial. Então, o examinador pode querer saber de você quais foram os fatores que impulsionaram, tá? Alavancaram, tá? De forma estratosférica o uso do Mobiobank. Dois, né? Pandemia e auxílio emergencial. Por que auxílio emergencial? Porque você tinha que ter uma conta para receber o auxílio, né? A Caixa Econômica, né? Então, o governo, às vezes você ficar fazendo fila, indo lá na agência sacar, você faz uma conta aí digital e você recebe aí, tá certo? O seu auxílio. Foram os dois fatores. Isso é assim que a gente estuda para concurso, né? O Mobiobank é, portanto, uma realidade da chamada era da transformação digital. Olha aí, transformação digital é uma aula que a gente vai ter também, então isso aqui é uma realidade que vem transformando também as operações dos bancos. Ele oferece inúmeros benefícios para o setor bancário, mas também traz grandes desafios, né? Esses grandes desafios a gente vai falar para vocês já, já, no Mobiobank. São dois grandes desafios, né? Que você tem que colocar na cabeça, a usabilidade do canal e a questão da segurança, com certeza, né? Olha aqui, o gráfico representando aqui, ó. Então, hoje o Mobiobank, ó, 51%, cara, 51%, né? Internet, 16%, né? Então, ó, como tá crescendo, né? Ó como tá crescendo aqui esse canal aqui, né? Saiu de 28% em 2016, 35% em 2017, 40% em 2018, 43% em 2018, 43% aqui, ó, em 2019, né? E claro, em 2020, 51% em 2021, com certeza aí os dados serão maiores ainda, né? Eu, particularmente, só uso o Mobiobank, né? O aplicativo, né? Ó, Internet Bank, né? Tá? A diferença desses dois serviços tem que estar na cabeça de vocês, né? Vamos pegar um outro aqui, ó, agências, né? Agências é, esse azulzinho aqui, ó, 9, 7, 5, 5, 3, né? Ó, correspondentes bancários, né? Tem uma crescidinha aqui, por quê? Aqui, o banco, por exemplo, é lotérica, é o correspondente bancário, né? É muito importante, que ocupa, inclusive, o quê? Espaço, tá? Espaço das agências, né? Espaço das agências, né? Então, esse aqui é o perfil, é o perfil, né? Falando em desafios, né? Os grandes desafios, né? Apesar de todos os benefícios do Mobiobank, também traz desafios, né? Para os bancos, tanto é que ele é um dos assuntos mais discutidos em eventos de tecnologia para o setor bancário em todo mundo, né? Então, nós temos aí dois grandes desafios que a gente vai falar já já, que é a usabilidade e a questão da segurança bancária, né? Transformar o Mobiobank em um canal transacional, né? Esse é o grande desafio, né? Em 2020, os canais digitais seguem em expansão, concentram-se em 67% de todas as transações, né? Segundo o presidente da FEBRABAN. Continuamos com uma tecnologia bancária de ponta, inovadora, moderna, segura e acessível, o que permitiu que nossos clientes ficassem em casa e sequer precisassem ir aos bancos para pagar suas contas, conferir suas finanças e tocar seus negócios, né? Outro ponto aqui, vou aproveitar o gancho disso aqui, fazer uma outra conexão, um assunto que pode ser provado, cobrado na prova pela banca examinadora, tá? Juízo de valor, conceitos, tá? Conceitos, tá? Conceitos muito importantes, tá? Conceitos, tá? É o seguinte, conceitos, tá? Coloquem na cabeça de vocês, a tecnologia bancária brasileira é de ponta mundial, internacional, tá? Então a tecnologia de ponta no Brasil, Brasil, ela é, a tecnologia bancária no Brasil, ela é de ponta, é de nível internacional, tá? Internacional a nossa tecnologia no Brasil, tá? Então se o examinador colocar qualquer questão em relação a isso, você já tem que ter esse juízo de valor em mente para poder responder, tudo bem? Ótimo, né? Agora, novos hábitos dos consumidores estão fazendo que os principais bancos em operação no país se esforcem para levar o número de vendas de produtos, né? E serviços vias Mobile Bank, também o número crescente de startups, né? Infinities, né? Que surgem a cada dia, contribui para que a inovação digital seja fomentada no setor bancário, né? Vamos lá, né? Então é o seguinte, o que que as startups e as fitness, né? Fitness, né? Cara, a gente vai ter uma aula de cada um desses assuntos aqui, tá? Tá no roteiro, tá no roteiro, né? Vai ter uma aula, mas a fintechs, né? O que que vem as fintechs, né? Financeiras e tecnologia, né? Que eles vieram ocupar alguns espaços com os bancos no serviço que elas não prestavam, né? As mais famosas, Paypal, tá? No pagamentos, que é o Nubank, né? PicPay, PicPay, uma fintech, né? PagSeguro e entre outras, né? Que nós temos de mercado pago, né? Ou seja, essas fintechs aqui estão ocupando espaços aí, estão ocupando nichos dos bancos tradicionais e elas estão se rentabilizando, né? Elas estão se rentabilizando, né? Então é um assunto muito importante aí que a gente vai falar pra vocês, né? Mas falando de desafio, né? O primeiro grande desafio hoje, né? Da Mobile Bank, que é exatamente isso, melhorar a usabilidade, né? O que que é isso? É o manuseio do celular, né? A facilidade, né? Sem muitos cliques, direto assuntos, sem informação escondida, né? Então esse é um grande desafio, né? Eu como viajo um pouquinho, né? Gosto de viajar, gosto de viajar pro interior aqui do estado do Mato Grosso e nós temos aí várias rodovias pedageadas, né? Então você fica naquela questão lá da fila de pagar o pedágio. Então eu coloquei uma tarja, né? Eu coloquei uma tarja e fui sem parar, sem parar lá. Também posso considerar que é uma fintech, né? Que faz um assunto aí de financeiro, uma fintech, né? Uma startup aí que você passa a tarjazinha e libera e desconta na sua conta corrente, né? Ok. Beleza, né? Só que lá eu pagava uma taxa, uma taxa mensal, acho que R$16,00, R$17,00. Fala, pô, eu viajo a cada dois meses, tô pagando essa taxa, eu tô tendo prejuízo, tá? Então o que que eu fiz, né? Eu fiz o seguinte, eu peguei, tá? Eu peguei e eu peguei e fiz o seguinte, tá? Eu peguei, cancelei o sem parar e coloquei do C6, né? O que que é o C6, né? Então vai direto na conta sem, sem o quê? Sem passar pelo, sem pagar taxa mensal fixa. Sem pagar taxa mensal fixa. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu fui abrir banco no C6. Cara, incrível a facilidade. Fala seu nome, sua data de nascimento. Foi indo assim, foi indo, indo. Tipo uma conversa, quando assustei meu cadastro já estava totalmente pronto, né? Ou seja, uma inteligência artificial gigante, algo que eu nunca tinha visto aí no setor bancário. Por isso que o C6 aí hoje tá uma das grandes potências aí, pode ter certeza que ele vai incomodar aí o Banco Inter, ele vai incomodar também o Nubank, né? Então somente a criação de serviços via Mobile Bank não é suficiente para o sucesso. Um dos grandes desafios do setor bancário nesse momento é melhorar a usabilidade das aplicações móveis, já que o consumidor precisa de sentir seguro e ver simplicidade no uso das ferramentas, né? Principalmente pessoas de gerações antigas, né? Anteriores a nossas, né? Até da minha também, da minha um pouquinho mais pra lá. É porque eu sempre gostei de tecnologia, né? Então eu vi surgir tudo isso aí, cara, né? Tudo isso aí eu vi surgir, eu acompanhei, eu vivenciei, eu fui usuário, eu fui provedor de tudo isso aí. Então eu tá no sangue, né? No sangue do tiozão aqui, né? Então o que que acontece? Agora, tem pessoas que tinham muita resistência em relação a isso. Ah, isso aí, não sei o que, um quebra de paradigma. Então você tem que dar uma ferramenta, usuabilidade fácil, simples, né? Então essa aula eu quero plantar na sua cabeça isso, esse juízo de valor. Que a usuabilidade é um dos pontos de melhoria e desafios do Internet Bank, né? E aí você tem algumas operações complexas que você faz no banco, né? Como que eu vou transformar essas operações complexas, trazer pro celular, tá? Eu não posso ter o mesmo formato, né? Da agência, de forma mais simples, clara e rápida possível. Então é um grande desafio. Aí tem um case aqui, tá? Que é um banco alemão, ó. Há inúmeras iniciativas nesse sentido. Uma delas vem do banco alemão, né? Vem do alemão Dautley, Dautley Bank, né? Que desde 2014 promove a Futury, né? Futury Bank, né? Uma competição internacional na qual profissionais de design, finanças e outras áreas relacionadas podem propor soluções de user experiência, urges, né? Experiência do usuário, para tornar os serviços de aplicativos mais amigáveis e efetivos. No artigo sobre experiência de clientes abordamos a importância desse conceito de serviços financeiros, né? Então isso aqui é um assunto para outra aula que a gente vai falar para vocês, né? Ou seja, então essa questão da usabilidade é muito importante, né? Ok. Outro ponto fundamental no Mobile Bank, né? Que é o quê? É a questão da segurança dos dados bancários. E aí, particularmente aqui no Brasil, o que nós temos é a cara ninja, né? O famoso golpista. Aqui no Brasil é terrível, povo, né? Há também o desafio da segurança dos dados bancários. Que inclusive é uma barreira muito grande para que muitas pessoas ainda não estão no Internet Bank. Será que é confiável passar e fazer isso? Usar? Eu conheço pessoas com esclarecimento gigantesco que só usam o aplicativo para consultar saldo, extrato, receber mensagem, essas coisas, né? Mas não faz transação nenhuma, né? Nenhuma mesmo, né? Há também o desafio da segurança dos dados bancários. Tanto para o consumidor, que está acessando a sua conta por meio de dispositivo móvel, quanto para o banqueiro, claro, né? De acordo com o levantamento feito para a STEC, né? Hoje o Brasil é líder no mundo de trojans bancários, os famosos vírus, cavalo de troia, que são instalados sem que usuários percebam e silenciosamente roubam dados e transações financeiras, né? Exatamente, né, cara? Então nós temos aí o famoso golpe na internet, né, cara? Cara, quebra o segurança, né? Só que eu tenho observado aqui a evolução dos golpes, né? Eles não estão mais fazendo isso, né? Eles estão criando, assim, umas situações onde você passa a ceia, passa as coisas, uma mentirinha, né? E você vai se interagindo, né? Por ser difícil o monitoramento, o acesso do móvel tende a sofrer ameaças constantes até que toda a população é devidamente educada para lidar com as ameaças. Assim, cabe aos bancos trabalhar para garantir segurança e a ponta a ponta, já que cada usuário é uma possível vítima e, ao mesmo tempo, é um grande gerador de volume de vulnerabilidade em potencial. Então está aí para vocês a questão da segurança, né? Muito importante, muito importante, ImobilBank é atualmente o principal canal de contratação de serviços bancários, produtos bancários, né? E transações financeiras. O volume de transações superou os canais tradicionais e o do Internet Bank, né? Então ele sozinho é maior que o canal tradicional, e na agência, por exemplo, e a Internet Bank é no computador. Para a maioria das transações, vem sendo realizadas por meio de ImobilBank na pesquisa da febrança de 2020. O resultado obtido foi e mais da metade das transações foram feitas pelo ImobilBank. Uma realidade aí. Outro dado importante que você tem a obrigação de levar esse dado para a sua prova. Vai lá, faz o resumo dessa aula, cara. Faz o resumo dela dos pontos mais importantes, né? Vai lá, faz o resuminho, manda aqui para o WhatsApp do professor, né? Olha aqui, ó. 65, né? 39, 63, 97, 88, aí. Vai lá, participa da minha lista, participa da minha lista aí do Banco do Brasil, né? Você vai ser avisado de várias coisas, né? Pronto. Olha aí, 10, né? Vamos lá, né? Há clientes, ó, olha, isso aqui foi retirado da pesquisa da FebraBran, né? Há clientes que não tinham usado o aplicativo antes da pandemia. E agora estão utilizando e não voltam mais para o mundo analógico, né? Porque eu sempre falo, o mundo do Rio fala mal que nunca teve, eles aprenderam que é muito mais fácil usar o app do que se deslocar para uma agência. Os números podem provar que evoluímos muito no volume de transações financeiras dos carnais digitais. Líder em tecnologia de uma instituição financeira. Olha outro comentário. estamos observando uma redução significativa no saque, né? Diria, 75% dessa queda deve ser a pandemia. E 25% ao PIX, né? O PIX veio realmente para substituir aí o dinheiro em circulação, né? Então, meus amigos, essa é a aula que eu preparei para vocês do Mobile Bank, né? Que faz parte de quê? Faz parte de um conjunto de aulas do banco na era na transformação digital. Ok? Vamos lá, né? Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler, né? Professor, eu não entendi. Gente, todos os dias morrem pessoas, quando a pessoa morre, morre uma história que ela fez, né? Uma história de vida, um legado que ela deixou. Então, quando a pessoa morre, deixa de existir, né? E ela tem um feito tão grande, e esse feito tão grande se transforma em um livro, se transforma em um livro, significa dizer que nós temos que parar e ler a história dessa pessoa, a história de vida dessa pessoa, porque tem algo muito importante para ensinar para a gente. Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.